Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Distant Worlds 2, mais uma vez, trazendo esse maravilhoso jogo aqui no canal E o motivo disso é porque teve atualização, atualização grande, que mudou muita coisa, eu vou entregar em mais detalhes com você, vem comigo Galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você E é o seguinte, olha só a parada, dependendo do acompanhamento de vocês nesse vídeo aqui, a gente vai fazer uma série de Distant Worlds 2 Por quê? Você deve saber se você não é novo no canal, se você é novo, vou te contar Distant Worlds 2, na minha opinião, é o melhor 4X que existe, melhor dizendo, Distant Worlds Universe é o melhor 4X que existe O que é o Distant Worlds Universe? Ele é justamente o precursor, o cara que veio antes do Distant Worlds 2 Distant Worlds, pessoal, é um jogo 4X no espaço, onde você controla uma facção, você monta impérios, você luta contra piratas, você luta contra facções E que a grande sacada do jogo, tem algumas vertentes na verdade, na minha opinião ele tem 3 verticais A primeira vertical é a economia dele, que é muito interessante, muito legal, porque ela é baseada em economia privada, economia do estado É muito legal, vou entrar em detalhes disso mais pra frente pra vocês verem Também a variedade de opção em questão de pesquisa que tem dentro do jogo, você pode fazer zilhões de coisas diferentes, de maneiras diferentes, que é muito legal Vou mostrar isso também pra vocês E por último, pessoal, a questão da escala dentro do jogo Porque no jogo, no início, você começa ali com o seu planetinho, você mal de mal vai ali do lado, na lua, tal, você só tem isso de velocidade, você só tem tecnologia suficiente pra ir nesses lugares E de repente você começa a dar saltos de hiperdrive, tá certo? Utilizar hiperdrives, viajar de uma galáxia pra outra, cara, é muito insano Vocês vão ver, tá? Vocês vão ver daqui a pouco Vamos começar uma nova jogatina aqui? Faz muito tempo que eu não jogo, tá galera? Então pode ser que a gente dê uma engasgada aqui Ah, e por que eu tô trazendo série nova agora, tá? Teve atualização, atualização chamada Aurora, que modificou muita coisa dentro do jogo Mas principalmente, modificou os bugs Até teve uma correção de bugs gigantesca dentro do jogo E algumas coisas que deram qualidade de vida, né? Qualidade de jogatina aqui, pra quem tá experienciando o jogo Eu aconselho demais, se você não conhece Decent World 2, cara, começa a jogar porque eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Legal, então vamos lá Eu vou escolher a galáxia dessa forma aqui, essa aqui vai ser a minha configuração Vamos dar next aqui Isso aqui é a minha, exatamente a minha configuração Isso aqui é a árvore de pesquisa Eu vou deixar todos os projetos visíveis e também o caminho dos projetos fixos Justamente pra mostrar pra vocês, pra gente ir tocando ideia Conversando com vocês e explicando melhor o que tá acontecendo, tá certo? Vamos lá, isso aqui tá ok É, acho que as configurações estão corretas aqui Eu já tinha feito um jogo teste aqui antes E de fato as mesmas configurações Vou passar aqui mais ou menos rápido E aqui, tá, a gente vai começar Vamos escolher a nossa raça, pessoal O Distant Worlds, ele é muito conhecido justamente porque cada facção é muito diferente de outra Ela é muito característica Ela tem as facções ali que são de pesquisa Outros caras que são São Warbongers, etc Quando a gente trouxe o Distant Worlds 2 aqui no canal pela primeira vez Nós jogamos com o Mortallen, tá? Que é uma raça, assim, Warbonger mesmo Dessa vez, pessoal, nós vamos jogar com os Aquidarians Que é uma raça de pesquisa, tá certo? Não é a melhor raça de pesquisa do Distant Worlds, tá? Porque isso aqui não são todas as raças O pessoal ainda vai incluir mais raças Falta algumas outras raças que tinham lá no Distant Worlds Universe Que não está aqui Mas, enfim, tá ótimo, vamos jogar com ela Vão ser os Aquidarians mesmo Nossa flag vai ser essa Nosso tipo de governo vai ser a República, tá? Por que República? Porque é o tipo de governo que os Aquidarians gostam Olha aqui, ó E é o tipo de governo que eu gosto também Justamente por causa do crescimento de população aqui Eu vou mostrar pra vocês o porquê disso depois e tal Vocês vão entender E aqui tá ok Só que isso aqui tá errado Eu quero começar nas laterais, tá certo? Legal Isso aqui, Autorismo de Starting Party 5, tá ótimo, ok Perfeito De jogar contra 5 computadores Isso aqui também tá ótimo Let's go Vamos começar a jogar tira E eu vou começar a explicar o jogo aqui pra vocês Deixa eu tomar as primeiras decisões E daí eu vou explicar pra vocês o que é cada coisa Cara, é insano É insano, 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 insano Reparou nesse zoom? Reparou nesse zoom? Reparou? Isso é aquela coisa da escala que eu contei pra vocês Nós estamos nesse planeta aqui, nesse momento Repara que esse planeta aqui, ele tá do lado aqui Acho que tem alguns asteróis aqui ao redor Não, não tem não Tem um gigante de gás aqui do lado Tem um outro planetinho aqui do outro, tá vendo? Então tem uns planetinhas aqui Se a gente der algum zoom out A gente vai ver que tem mais outros planetas aqui Ou mais outras coisas aqui ao redor Algumas coisas conhecidas, né? Alguns outros planetas aqui Tem a nossa estrela aqui no meio Enfim, né? E ali tá nosso planeta natal E se eu der mais zoom out, galera A gente começa a sair do sistema E repara A quantidade insana de... Velho, eu coloquei pra colocar na ponta Por que eu saí no meio? Olha a quantidade insana de estrela, cara É insano isso aqui A escala disso aqui é muito grande, cara É muito insana Muito, muito, muito insana Mas vamos lá Tá, deixa eu primeiramente modificar algumas coisas aqui Deixa eu ver se isso aqui tá automático Isso aqui tá automático ou manual? Não entendi Eu acho que isso aqui é manual, né? Bom, eu quero manual de qualquer forma, tá? Eu quero zero de taxa aqui É isso mesmo, ok Deixa as taxas... Ah, aquilo ali Isso aqui... Velho, minhas configurações estão todas erradas Oh, no Vamos ver aqui, galera Play settings Isso aqui são configurações que a gente tem que fazer Cara, não Na real tá certo Tá, então eu provavelmente zoei o bagulho extra, né? Provavelmente eu zoei o bagulho extra É, em teoria tá certo Deixa eu ver aqui, por exemplo Search É, definitivamente tá certo Ok Vamos lá Eu vou despausar aqui um pouquinho Só pra gente começar Da Desmiss Vamos escolher nosso primeiro projeto de pesquisa Eu vou escolhendo aqui Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês O que se trata cada coisa, tá, galera? Deixa eu clicar aqui Porque se não a gente vai ficar dois anos Procurando o que eu preciso Eu já estou, né? Dois anos aqui Pronto Hyperdrive A gente quer pesquisar isso aqui Beleza? A gente vai colocar dinheiro nisso aqui Pra pesquisar mais rápido Depois a gente vai pesquisar o próximo Hyperdrive Depois a gente pensa depois Legal Então deixa eu despausar aqui Nós estamos com uma navezinha aqui Beleza Ela tá... Eu não quero a automática de início Não quero que ela saia automática Na real ela já tá construída, né? Beleza Então essa nave já tá construída Eu vou fazer Vou clicar com o botão direito aqui nela E vou dar um survey nesse planeta aqui Repara essa nave, galera Repara essa nave Vai virar pro outro lado, ó E vai lá nesse planeta justamente Pra fazer survey nesse lugar O que que significa? Eu vou encontrar quais recursos tem ali O que esse cara tá falando? Tá falando aqui do bagulho pra gente pesquisar Ah, isso aqui eu vou tirar Não quero fazer isso Pé do céu Bota a real Tá, já entendi Legal Deixa eu dar um desmiso aqui também Desmiso aqui também Desmiso aqui também Beleza, ok Então as coisas estão acontecendo Enquanto as coisas estão acontecendo A gente tá... Deixa eu colocar na velocidade 1 aqui Enquanto eu explico pra vocês o que que tá rolando Vamos lá Isso aqui é o nosso planeta natal Tá certo? Nós temos nesse momento aqui Mais ou menos 2 bilhões de Akdarians vivendo aqui Ah, os caras tão felizão Aí o Happiness aqui tá de 69% E a galera meio que gosta de viver aqui, né? É um lugar que é... Que é propício pra gente viver aqui Basicamente isso, tá? Por isso que é 74% do que é as estrelinhas Legal O que que acontece? Nosso planeta Nós conseguimos produzir alguns recursos aqui Inclusive tem um recurso que eu ainda não descobri Mas repara Nós temos Kassian Crystal aqui Nós temos O Kancho Pier Nós temos Kasturian Skin Nós temos várias coisas aqui E mais importante Se a gente clicar aqui Em Research Aqui, ó Dá pra ver exatamente os recursos Que nós temos guardados Armazenados aqui no nosso planeta Nesse momento Por exemplo De Kasslan Aqui nós temos 5.500 Tá certo? Então Basicamente é isso É um jogo de recursos Tem zidões de recursos Dentro desse jogo Tá? Esses recursos que a gente tem aqui Nesse momento Não são todos os recursos do jogo Tem muito mais Eles são divididos em três categorias Recursos De construção Recursos de luxo E super luxo Eu acho que é super luxo mesmo O nome do último Tá, pessoal? Basicamente Um você usa pra construção O outro você vai utilizar Pra dar um bônus ali Pra sua população Sua população fica feliz de ter ele E o outro vai dar um bônus Muito, muito, muito forte Porque é super luxo Tá certo? E eles são super raros Inclusive Legal E então O jogo ele é dividido aqui Nós temos a árvore de pesquisa E a árvore de pesquisa, galera É gigantesca Tá vendo? Ela é gigantesca 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 Ela é dividida aqui em várias coisas Desde coisas ali Que vão influenciar Nas naves Até coisas que vão influenciar Na construção dos planetas E tudo mais Na colonização Enfim A gente vai entrar nesses detalhes Mais pra frente E beleza Mas o que que acontece, galera? Como eu disse pra vocês Esse jogo aqui Ele é baseado Na economia privada E economia pública Tá? O que que significa? Esse dinheiro aqui, por exemplo É o dinheiro do Estado Nós somos o Estado Aqui dentro do Jum Tá certo? Então nós vamos decidir Como que a gente vai gastar Esse dinheiro Vamos construir infraestrutura Basicamente Pra nossa população Aqui Pros aquidárias Não vai ser só aquidárias O momento em todo Eu acho Acho que a gente vai arrumar Outras pessoas Pra fazer parte do nosso império Nesse momento São só aquidárias E o que que acontece? Aqui nós temos A economia do Estado Que tá aqui Nós temos 25 mil Aqui estão todas as nossas despesas Tudo mais O que a gente tá gastando E etc Só que aqui embaixo Tá a economia privada Tá? A economia privada Nesse momento, por exemplo Ela tá girando aqui 131 milhões Tudo bem? E esses 131 milhões Acontece um monte de coisa aqui Mas no final do dia Tá sobrando 38 mil 38 mil aqui Na mão da galera Da economia privada Isso Esse número aqui É insanamente importante Porque é baseado nele Que a gente vai conseguir taxar Tá certo? As taxas As coisas Nós vamos cobrar Em cima desse cash flow aqui É a principal forma De se ganhar dinheiro Dentro do Distant Wars Definitivamente Através da taxação Do cash flow Definitivamente é Tá? Mas não é a única Tudo bem? E nesse início do jogo Por exemplo Nós vamos abusar Das outras formas Por quê? Nós não queremos Taxar A nossa população Nesse momento Por quê? Nós queremos a nossa população Com o máximo de aprovação possível Mais feliz o possível Tá bom? Por quê? Porque aqui é a felicidade dela Porque quanto mais feliz Mais eles vão se reproduzir Quanto mais se reproduzir Mais pessoas Quanto mais pessoas Mais forte é a nossa economia Tá certo? Só tentando simplificar aqui Pra vocês Basicamente isso Por isso que economy growth Aquelas outras coisas lá São extremamente importantes Vamos dar uma olhada aqui No nosso governo Tá? No nosso governador Que é esse cara aqui Nosso governador Ele tem Shield Research Civilian Ship Construction E Ship Maintenance Ele tem algumas habilidades ali Boas habilidades Nenhum atlete negativo Então já é bom pra gente Não são insanas Tem coisas bem melhores Mas também não é ruim Pelo menos não tá atrapalhando a gente Então tá ótimo Certo? O jogo galera Ele é baseado Ele tem ali Diplomacia Espionagem Tem muita coisa A gente vai entrar nesses detalhes Conforme for vir Tá certo? Deixa eu colocar aqui em funding Deixa eu ver se isso aqui tá correto É por enquanto A gente não vai modificar aqui não É isso aqui tá tudo correto Então a gente não vai mexer em nada ali não Beleza Então o que que acontece? Lembra que a gente mandou essa nave Vim justamente fazer survey aqui ó Repara Deixa eu ver se dá pra ver Repara que ela tá mandando algumas coisinhas lá pro planeta Tá vendo? Aquilo ali são sondas pessoal Essas sondas vão varrer esse planeta Esse gigante gasoso aqui Justamente em busca de entender o que que tá acontecendo aqui dentro dele Se a gente clicar nessa nave aqui Colocar o mouse em cima dela Olha lá Daqui 52 segundos 50 segundos agora Ela vai terminar de fazer a primeira varredura dela aqui Então esse planeta ele vai sair do estado não explorado Pra um estado de exploração maior Nesse momento a gente tem um de nível de exploração nesse planeta A gente só sabe da existência dele E conforme a gente vai fazendo a sonda E fazendo survey nesse lugar Esse nível vai aumentando Tá certo? Eu vou aumentar a velocidade aqui Porque senão isso aqui vai demorar demais E eu vou clicar nessa nave aqui E agora eu vou colocar ela totalmente automatizada Porque essa pesquisa Esse research aqui inicial Esse survey inicial Eu gosto de deixar Na verdade o survey eu meio que deixo automático o tempo todo Só em alguns momentos que não Eu deixei ali não automático Justamente pra mostrar pra vocês como é que funciona O que que é isso cara? Nós ganhamos um novo cientista Legal E se a gente clicar nele Daqui a pouco ele também vai ter trends e tudo mais Ele vai provavelmente fazer parte aí de algum lugar Provavelmente nosso spaceport Enfim Vocês já vão ver o que que acontece Nesse momento aqui Nós estamos provavelmente produzindo uma nave de construção Deixa eu ver Na real ela já está construída Tá aqui? Tá vendo? Essa nave Essa nave de construção Seria interessante Que ela viesse reparar Esse spaceport Cadê o spaceport? A gente não tem um spaceport Geralmente Aqui Pronto Ok Esse spaceport aqui galera É um spaceport anciente Ele está ali Mas a gente não utilizava ele A gente basicamente está redescobrindo ele agora Ah nossa Deu um spaceport ali E é isso Tá? Então ao invés de construir alguma coisa do zero Eu vou recuperar esse spaceport aqui Ele está com alguma coisa construída ali Em 10% do casco dele está construído Mas é alguma coisa A gente economiza uma grana aqui né Cadê minha fucking nave Ah tá aqui Beleza Deixa eu clicar com o botão direito aqui Eu vou colocar Completar a construção desse lugar abandonado Tá certo? A gente vai completar essa construção aqui Por quê? No spaceport A gente consegue construir naves A partir do planeta também Tá galera? Só que demora muito mais O planeta ele não é especializado Em produzir essas coisas Ele produz Tá? Se a gente quiser construir uma nave aqui Por exemplo De survey Tá? Uma nave de exploração A gente consegue fazer isso Só que ele não é O cara ideal pra isso Tudo bem? Deixa eu pegar a minha nave de 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 research aqui Vamos colocar ela manual de novo Eu quero que ela volta pra cá Deixa o chip Edson cadê ela Quero que você venha pra cá Beleza Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai Ela é a primeira nave que a gente sai Por isso que ela é lerdona assim né Mas daqui a pouco a gente vai terminar aqui Nosso primeiro drive E assim que a gente terminar Eu quero Modificar essa nave Pra encaixar o novo drive nela Pra ela conseguir viajar Muito 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 Insanamente mais rápido Tá? É isso que a gente quer fazer Galera Esse planeta aqui Repara que a gente descobriu um monte de coisa nele aqui Tá vendo? Descobriu aqui Caslão 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 basicamente é o combustível Dentro do jogo A gente utiliza caslão pra transformar em combustível Os reatores aqui dentro do jogo Eles transformam caslão em energia Tá certo? Assim como sei lá O motor a combustão Transforma gasolina em energia Nesse caso aqui o reator Ele transforma caslão em energia Tá certo? Nós temos Krypton Que é utilizado Eu não me lembro exatamente pra que Eu não vou lembrar de todos os itens agora Tá galera? E nós temos Argon também Que também é utilizado Pra construção de componentes Mas eu não lembro exatamente quais componentes Legal Ah Então esses caras estão fazendo isso aí Maravilhoso E repara galera Que tem algumas naves sendo construídas aqui ó Mineral Biner por exemplo Essas são naves do setor privado É o setor privado que utiliza aquilo ali Assim a gente tem spaceport A gente já mandou reconstruir Tá? Então deixa isso aí Reconstruindo A gente já tava fazendo isso inclusive Repara Na real Na real ele já tá construindo Uau Na real ele já tá construindo Esse cara aqui tá sem missão agora Ele já construiu isso aqui Insano 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 Eu vou esperar um pouquinho Eu ia mandar ele vir pra cá Pra construir uma estação de mineração Pra gente começar a pegar esses produtos aqui Só que eu não vou fazer isso não Eu vou esperar um pouquinho Tá? Pra esse warp aqui terminar Justamente pra gente conseguir refitar Essa nave aqui Refitar é literalmente fazer o upgrade dessa nave Necessário pra Cara, tava pausada Eu não tinha reparado Justamente pra ela conseguir pular aqui Fazer os saltos no hiperespaço aqui Tá certo? Legal Descobrimos algumas coisas ali De fazer o rebuild desse lugar Que tá maravilhoso É importante dizer Que toda construção Ela vai ter um custo de manutenção E dá pra ver esse custo Ainda não tá aparecendo aqui Mas daqui a pouco Esse custo vai começar a aparecer pra gente Tá, galera? Daqui a pouco ele vai começar a aparecer pra gente E repara Importantíssimo aqui Olha só Repara que aumentou a nossa grana Mesmo que a gente tá no negativo Como que essa grana aumentou, galera? Se você reparar Olha aqui, ó Tem alguém construindo uma freighter No nosso spaceport Então o setor privado Ele tá construindo uma freighter No nosso spaceport Quando ele faz isso Tá? Ele gera renda pra gente Porque o A gente vai cobrar ali uma taxa Né? De ele tá construindo aquilo ali Enfim, né? Então é assim que a gente ganha dinheiro Nesse início do jogo Mesmo Mesmo Não taxando o planeta O planeta aqui A gente não tá taxando Ele tá em 0% Justamente pra aumentar A população nesse momento A gente tá focado em aumentar a população Deixa eu ver isso aqui Se já regulou Na real, já Olha só Nesse momento Ah, porque a gente não tem encamo, né? Ok A gente vai começar a pegar encamo daqui a pouco E pelo espaço Beleza Já descobrimos aqui Eu vou começar a taxar isso aqui um pouquinho Vamos colocar Um, dois, três Vamos colocar aqui em 5% A gente vai tentar manter 5%, ok? A gente vai tentar fazer uma grana Por quê? A gente precisa pegar essa grana E pagar a manutenção das nossas coisas Pra que elas continuem funcionais Olha aqui, ó Quantidade disponível 1.300 Então a gente tá gastando aqui Uma bela quantidade da manutenção A gente tá alocando grande parte desse dinheiro Pra manutenção de naves Uma parte pra tropas A gente não tem tropas ainda Outra parte pra manutenção de lugares, né? A gente precisa utilizar 500 de manutenção A gente não tem essa grana ainda E nós temos uma grana aqui Que também tá alocando em Colônia Growth E em Research, tá certo? Vou colocar isso aqui em 10% Deixa assim por enquanto Tá ótimo Deixa isso aí acontecendo Colônia Growth é bem importante nesse momento Porque quanto mais população Mais grande a gente vai conseguir fazer Legal E agora vem a parte do Repara que a gente não tá negativo mais Mas em compensação também A gente não tá guardando nada aqui Na nossa reserva Justamente porque toda a grana Que a gente tá ganhando A gente tá alocando ela pra alguma coisa Legal Vamos pra parte de Ship Design Bem importante Nós temos a nave de construção E ela é a primeira que a gente vai fazer O upgrade dela aqui Eu vou mudar o nome dela Eu vou mudar ela pra Builder Só pra ficar mais fácil Depois da gente achar essas naves E basicamente, galera O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse componente aqui, ó Vou colocar aqui só o Latest Perf Category Skip Drive Que é o nosso primeiro Hyper Drive Eu vou botar ele aqui, ó Pum, pronto Tem muitos detalhes aqui Eu vou falar disso Conforme a gente for jogando, tá? Tem muita coisa aqui Mas basicamente Ao fazer isso aqui Eu vou tirar Pera aí Tirando, galera Repara o seguinte No movimento dela A gente tem um movimento que é lento Um movimento de cruise De sprint Que é basicamente o mais rápido possível Nós temos o Hyper Drive também De hipervelocidade No hipervelocidade a gente tá a zero Tá vendo? O sprint Que seria a maior velocidade Que ela consegue chegar até agora É de 47 Repara quando a gente coloca o Hyper Drive O hiper dele aqui foi pra 4 mil Tá certo? O que que significa? Significa que quando a gente salta no espaço A gente anda na velocidade de 4 mil Tá certo? O sprint aqui continua quase a mesma coisa Enfim E outros detalhes em que eu não quero entrar agora Quando eu passo o mouse aqui em cima do Skip Drive Repara o que ele tá falando ali Que a gente deveria conseguir viajar até 10 mil quilômetros Enfim, eu tô falando 10 mil quilômetros Mas não tem a unidade medida aqui, né? Até 10 mil Aqui E nós estamos viajando só 4 mil Por que que isso acontece? Porque nós não estamos tendo energia o suficiente nessa nave, galera Nosso reator Ele é um reator Assim, antigo, né? Ele é esse Basic Space Reator Aqui, ó Ele é um reator fraco, tá? Pra gente conseguir aproveitar isso aí o máximo possível Eu deveria pegar um reator e colocar aqui, ó No espaço vazio Então repara que agora a gente tá a 10 mil Tudo bem? Então agora a gente consegue viajar bem, bem, bem mais rápido Tá certo? Só que a gente tem um problema Eu não consigo simplesmente alocar isso aqui e ficar de boa Por quê? Porque nós não temos espaço A nossa nave, ela não é grande o suficiente Pra alocar todas as coisas que a gente tá querendo colocar nela Então agora eu vou começar a tirar algumas Ah, deixa eu colocar um Direcional Truster aqui também Isso vai ser importante pra gente Não quero ter dois Ion Engines Engines é motor Vai pra frente Truster, você consegue virar, tá? A partir do momento que você começa a viajar no hiperespaço Você quer virar mais rápido Enquanto você não viaja, então a gente não precisa Aqui, galera, nós vamos tirar esse plasma, torpe... Perdão A gente vai tirar esse plasma, torpeio daqui Esse plasma, torpeio daqui E nosso tamanho aqui já bateu, né? Mas eu vou tirar mais algumas coisas Porque a nave de construção A gente não precisa de sensor de proximidade nela Isso aqui tudo vai barateando A manutenção dessa nave E eu tô fazendo isso justamente pra diminuir o preço, tá? Dessa nave Além disso, a gente tá com muitas células de combustível aqui Eu vou tirar um pouco 20 mil de range nesse momento É mais que o suficiente pra gente Tá ótimo Essa nave aqui, ela custa 108 créditos Tá perfeito Eu vou chamar ela de Builder Eu vou salvar esse design aqui Perfeito, ok Então, essa nave agora A nossa nave aqui de construção Que é esse cara aqui, ó Eu vou mandar ele justamente refital Retrofit Cliquei aqui E agora ele vai justamente pro spaceport E vai fazer o Retrofit Além disso, eu vou marcar aqui como full automated E agora que eu marquei ela como full automated Eu tenho a opção de vir aqui, ó Nesse lugar aqui de mineração Vou ver lugares que eu poderia minerar Um dos lugares que eu poderia minerar Justamente nessa estação aqui E eu quero construir Eu quero marcar esse lugar aqui Justamente pra construir uma estação de mineração nesse lugar Pronto O jogo funciona assim agora, galera A gente vai fazer isso Novo General Tá bom Eu não vou nem olhar esse cara A gente olha ali Descobri alguma coisa ali em algum lugar Não quero construir essas coisas O que ele tá querendo dizer pra eu construir E a gente tem o Willi Warp Que a gente já tá construindo ali Tá maravilhoso Além disso Aqui Esse cara aqui agora A gente também quer fazer o Retrofit, né? Ele tá voltando aqui devagarzinho, repara Ele deveria tá voltando Não voltou, não sei porquê Ele deveria tá voltando pra cá Deveria tá voltando pra cá Eu não sei porque ele tá parado Enfim Deveria tá voltando Porque eu já tinha mandado isso Bora O que eu quero fazer aqui agora, galera? Nós vamos justamente de novo No nosso Ship Design E aqui no Explorador Cadê ele? Aqui, Exploration Ship A gente vai dar o Upgrade Eu vou colocar isso aqui como Deixa eu pensar Lá no nome Eu coloco aqui como Navigator Que não é um nome ruim Mas só pra ficar mais sugestivo Pra gente aqui Eu vou colocar como Explorator Explorator Pronto, ok E agora, galera Nós vamos fazer a mesma coisa aqui Nós vamos pegar o Hyperdrive E colocar aqui Mas repara que a gente não tem um lugar Pra colocar Então eu vou ter que substituir Algum dos componentes dele aqui Pra colocar no lugar de uma base que foi Além disso Eu vou tirar esses torpedos aqui Porque não faz sentido ter torpedos nesse cara Esse cara não vai Tipo As nossas armas são muito ruins, tá? É por isso que não faz sentido Não adianta a gente ter armas nas naves Principalmente essas naves civis Que não são naves militares Não vai funcionar pra nada, galera É só pra ocupar espaço É só pra gastar recursos aqui A gente já não tem muito, né? Legal Só que qual que é o problema A gente não tá viajando a velocidade máxima A gente tá a 9K 9K Eu já tô feliz Eu vou tirar uma Basic Fuel A gente não precisa de estudo 21 mil Se bem que são naves de exploração Naves de exploração Geralmente você quer mandar ela longe Tá sabendo? Deixa esse Basic Fuel aí Tirar ele não faz tanta diferença Tá vendo? Vai pra cento e cem só Manutenção Então deixa pra cento e sete aí Explorei Então vamos salvar esse cara Tá ótimo Perfeito Agora essa nave aqui Eu vou colocar ela automática E eu vou dar um Retrofit nela primeiramente Perfeito Deixa ela vir fazer a parada dela aqui Além disso, galera Aqui no Ship Design Vou começar a fazer as mesmas coisas agora Só que pras naves Deixa eu até colocar aqui, ó Pras naves civis agora Tá certo? Então nós temos a primeira Small Fighter aqui A Light Fighter, né? Vou dar um Upgrade nela Ela vai virar Deixa eu tirar isso aqui Light Fighter Só Fighter Ah, Light é importante Nesse caso aqui Por quê? Porque depois a gente pode fazer Frighters maiores Que carregam mais coisas e tudo mais Por enquanto só Isso aqui tá ótimo Vou colocar um Skip Drive nela aqui Deixa eu ver se isso aqui é o suficiente Na real Na real é o suficiente A gente vai colocar um Directional Tracer nela Vou tirar esse Plasma Torpedo Que não faz sentido E tá ótimo, certo? É uma nave que funciona Vou colocar Tirar esse P2 aqui Quero eu tirar alguma coisa Acho que não na real Porque assim tá ótimo Beleza Vou fazer aqui, galera Eu realmente não vou tentar fazer MinMax em tudo aqui Esse cara aqui nós vamos fazer a mesma coisa Cadê o Skip Drive? A gente vai colocar aqui Isso aqui é uma nave de mineração, né? Então vamos ver se é uma Miner Miner Perfeito Só que ela não tem espaço suficiente Para ter isso aqui Vamos tirar esse Plasma Tirando o Plasma quase Deu Falta mais alguma coisa Para a gente tirar E no caso dela A gente pode tirar o sensor de proximidade Pronto, ok? Já é o suficiente Ela tá viajando A velocidade que tem que viajar Tá ótimo Eu salvo isso aqui Perfeito Então as naves civis aqui estão prontas Vamos nas States aqui Só para eu ter certeza A gente tem Scout Scout é a nossa nave militar Não vou modificar ela não Tá ótimo Perfeito, ok E o que que acontece, galera? Agora repara a nossa grana Repara a nossa grana A gente vai começar a ganhar grana Justamente porque o setor privado Ele vai começar a construir naves aqui para a gente Principalmente depois que a gente construir A estação de veneração ali Tá certo? A estação de veneração Ela só não foi construída ainda Porque nós estamos justamente Fazendo o retrofit dessa nave aqui Que em teoria Terminou? Não Ela tá vindo fazer o retrofit ainda Tá chegando aqui Vai entrar aqui no Spaceport Entrou lá no Spaceport E agora tá fazendo o retrofit Fez o retrofit Repara que ela já mudou o nome para Explorator Tá vendo? E agora ela vai sair viajando por aí Enfim Beleza Tá ótimo Ah Repara nela agora, galera Repara nela agora Vou tentar ver Viu só? Muda tudo, galera Muda tudo É insano E a nossa nave aqui Inclusive ela já tava construindo A nossa estação de mineração Aqui, ó Eu não tinha reparado Tá vendo? Lindíssimo Lindíssimo Tá? Isso aqui tá sendo construído Nesse momento Tem 63% E... E continua em 63 Lota real 67 agora Perfeito Enfim Tá construindo aí, né? E a gente tá juntando uma grana O que que eu vou fazer agora, galera? Vou começar a justamente Construir algumas daves aqui pra mim O que que eu vou fazer? Eu quero... Algumas naves de exploração Uma, duas, três, quatro E pelo menos mais uma nave de construção Isso tá ótimo Mining Station Construindo com sucesso Então essa estação de mineração aqui agora Ela vai minerar Vai mandar sondas aqui E minerar os recursos aqui Desse gigante de gás E vai armazenar nela aqui Deixa eu ver como é que Vê pra ficar Esse cargo aqui mesmo? De outro jeito Eu não tinha É aqui Ah, é aqui, ó Pronto Aqui dá pra ver os recursos Que a gente tá armazenando Tá vendo? É lindo isso aqui, galera Muito bonito E aqui tá a nossa É isso Lota real Não sei o que é aquilo ali, não Enfim Mas tem alguma coisa ali Não sei o que é Mas tem É isso Beleza Descobrimos mais algumas coisas Uh, um monte de recursos aqui, cara Emery Crystals Necrostone Iacolon Tudo coisa maravilhosa A gente vai começar a minerar isso aqui Right away Deixa eu mandar minha nave construir aqui Vamos acompanhar ela pra vocês verem ela dando jump Eu acho bem legal Olha só essa nave dando jump Olha só Olha aqui Ela vai aqui primeiro Buscar os recursos Ela vem aqui e busca os recursos Daí ela dá um jump pra cá Pra construir a situação que a gente precisa Cara, é insano esse jogo Esse jogo é muito bom A gente não viu nada dele ainda A gente só tá brincando aqui dentro do sistema aqui Do ladinho e tal Ah, importante Repara que essa nave aqui Ela tem uns pontinhos serrilhados aqui Isso aqui é até o lugar que ela consegue atingir agora Com o hiperdrive que ela tem Com os bagulhacos que ela tem Tá certo? A gente dá um zoom mais alto Aqui, ó Até aqui ela consegue chegar Isso aqui é até onde o combustível dela permite ela ir Não, na real Esse aqui é onde o combustível dela permite ela ir E essa zona aqui É o lugar que ela consegue dar o jump Por causa do hiperdrive dela ser muito antigo Ela consegue dar o jump pra cá Né? Só que ela ainda vai ter Ter combustível suficiente Pra continuar dando jump até na borda aqui Tá certo? Por que que ela só consegue dar o primeiro jump aqui E depois ela tem que parar? Justamente pra fazer recálculo de rota e tudo mais, tá galera? Mais ou menos essa é a ideia, tá? Nosso computador ali tem que parar Recalcular tudo de novo e tal Justamente pra conseguir acertar as rotas Legal, legal Uau O tempo voa quando a gente tá jogando Distant Wars, galera O que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio aqui Tá certo? E eu vou te aguardar no próximo episódio Cara, se você gostou Se você quer ver mais esse jogo Se te interessou Se parece interessante Deixa aqui nos comentários Que a gente vai trazer mais episódios pra vocês, tá bom? Mais por aí tem vocês comigo Um abraço, tchau E até mais, tchau, tchau 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 Tchau